Márcia, meu Deus! João... Márcia, a mãe da minha mãe. Ah, vou escrever o nome da sua tia Liane aqui. O quê?! Você também sabe escrever. Olha o nome da tia Liane. Olha o nome do tio Alex. Não, 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 não! Aí. Sim, sim. É sério. Como que é o H pra escrever, Helena? Inicial? Eu sei. Daqui a caneta. Impressa a caneta. Não, deixa ela escrever. H. Aqui. Bom. É difícil, H. É que o meu H é diferente. O meu H é todo desenhado, né? Não, 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 não. Não tá vendo? Não. Que isso? Não, aí não. Aqui, ó. Ah, é quase igual o meu. Ela não vai saber escrever. A gente escreveu errado. Assim, ó. Nossa, esse daqui tá meio mais trabalhado, mas é mais ou menos assim. Ai, gente. Assim que vai ficar? Hum. Hum. Nossa, o meu é muito mais bonito, né? Na verdade, o meu é assim, ó. Faltou alguma coisa ainda. Ninguém. Faltou alguma coisa ainda. Ninguém. O하고, mano. Ela é muito ruim. Mãe, eu não sei o que vaiucar aqui, ó. Essa gente muito bem? Mãe, como é que a gente fez do Te? Assim, ó. S, 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 S. É o S da Melissa. T. E. E. V. Eu não quero beber. Eu não quero sair. Eu não sei. Assim, ó. Só faz o T. Você tá, ó. T, E. Você tá assim, ó. Aí agora você vai continuar assim, ó. Só faz o... V. É isso que falta pra você. É só essa letra. Você vai cair da sua cadeira. Eu sei. Então... E a cobrinha, onde vai? Você fez dois lá, hein? Assim, tá bom? Eu vou ter que ver, né, daí? Não, não. Núgo, aí? Isso não tá ficando piada. Eu vou ter que ver, né? Eu não tô... Eu... Eu vou ter. Amém.